Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no Telehoove, seu canal de séries e telenovelas juvenis adolescentes e hoje pessoal eu estarei reagindo aqui ao lado de vocês ao novo trailer que saiu da quarta temporada de Cobra Kai o mini trailer de Cobra Kai 4 que traz a tão esperada, a tão especulada, melhor dizendo confirmação de que o Terry Silver vilão de Karate Kid 3 sim estará em Cobra Kai 4 bora lá então começar com o nosso react de hoje sem mais delongas se não pode ficar de pé, não pode lutar, bem ao estilo Terry Silver já começou com tudo aqui recordando aos seus tempos do passado, onde ele fez aquela covardia toda com o Daniel Sun lá em Karate Kid 3 querendo quebrar o Daniel Sun de vez lá no torneio com o Mike Byners será que o Mike Byners vai retornar à franquia Karate Kid em Cobra Kai 4 rolam boatos ainda não confirmados que sim né, mas vamos aguardar pelo menos o seu mentor agora já está totalmente confirmado que retorna vamos continuar aqui se não pode respirar, não pode lutar é o clássico do Terry Silver e ele aparentemente pessoal, como a gente pode muito bem observar aqui apesar dos anos terem se passado não amadureceu em nada continua completamente maluco da cabeça com aqueles pensamentos todos suicidas tipo o Chris né a idade não influenciou em nada ele não amadureceu em nada ele continua jogando sujo, vamos lá se não pode ver, não pode lutar situações extremas exigem medidas extremas agora a dor começa pra valer Cobra Kai 3, novo logo só na Netflix rapidinho mesmo pessoal e a principal confirmação aqui é de que o Terry Silver retorna em Cobra Kai 4 conforme muitos de nós já vínhamos especulando vinha sendo especulado desde o final de Cobra Kai 3 e é galera, aqui também entra a confirmação de que pra quem ao final de Cobra Kai 3 o Chris ligou, foi de fato para o Terry Silver que agora vai retornar com tudo para tentar colocar o Cobra Kai ó, lá em cima o Johnny e o Daniel que se cuidem em Cobra Kai 4 porque agora o Dojo do Cobra Kai vai vir mais forte do que nunca com esses dois caras que há muito tempo atrás já causaram bastante barulho lá em Karate Kid 3 e agora retornam com tudo em Cobra Kai e bom galera, em síntese esse foi o nosso React analisando o novo trailer da quarta temporada de Cobra Kai que confirma a presença do Terry Silver na nova temporada da série e se você gostou desse nosso vídeo não esqueça de deixar o seu like de descer aqui embaixo de se inscrever no nosso canal fiquem todos com Deus abração e fui galera Cobra Kai haha